Ao contrário do que muitos imaginam, a história da pizza começou no Egito, mas há quem afirme que os pioneiros foram os gregos. Depois sim, chegou a Nápoles, onde ela foi incrementada na Itália, com recheios de tolcinho, peixes fritos e queijo. Mas tem gente que não gosta. A senhora gosta de pizza? Não. Não gosta? Não, não. Para quem gosta, os ingredientes já estão preparados. Mãos à massa, molho de tomate, azeitona, orégano e, claro, mussarela e presunto. A campeã de vendas por aqui. As pessoas preferem essa pizza. Mussarela, carne seca, catupiry, banana da terra, azeitona, tomate, orégano. Bonita, né? Que tal essa aí com gosto regional? A pantaneira. O segredo dessa pantaneira é a carne seca, preparada, desfiada e vocês viram o processo da montagem. É bem fácil. Quem preferir tem também pizza doce, com tiras de queijo frescal, mussarela, banana, açúcar e canela. Ah, e essas mini pizzas aí, viu? Também saem demais. Não estou comendo pizza quase porque só vende inteira, né? E eu sozinho não dá para comer. Hum, deu água na boca, né? Uma mais sarada que a outra. Então a gente aproveita esta imagem aqui para lembrar que neste ano tem eleições municipais. Então que tal escolher melhor o seu cardápio para que nem tudo continue terminando em pizza? Só aqui em Campo Grande, para a gente ter uma ideia, são mais de 500 pessoas concorrendo a uma vaga de vereador. O negócio é o seguinte, a política, você não pode olhar muito o lado da política. Se você olhar para o lado da política, você se explode, não tem jeito. Você tem que fingir, tem que andar com o museu, tem que andar com uma pizza sem entrar em detalhes. Se você entrar em detalhes, você explode. As autoridades até talvez não têm muita culpa, sabe? Porque o povo vota em qualquer um.